Mais uma vez, a família dos igrejas de nós está de novo. Acabamos de perder a nossa idosinha. Estamos de coração partido demais, porque é difícil, não é fácil. Eu falo para a filha que cada vez que eu perco abraçada, abraçada. Mas fica abraçada mesmo para ela ter o conforto do nosso carinho, do nosso amor por ela. A gente nota o quanto é difícil. E o quanto a gente se sente em paz com o dever cumprido. Por ter chegado até aqui com ela. Ela não sofreu, não teve um sofrimento para me dizer para vocês assim, olha, nossa. Não, não teve. Não teve nada do que as pessoas pensam. É porque às vezes eu fico imaginando o que pensam, né? É, você tem que ter uma estrutura. Não é uma coisa simples que você consegue ficar ali cuidando enquanto você sabe. Porque a gente achava algumas vezes que ela ia viver, mesmo sem se mexer. Não é? Porque ela era serena. Ela estava tranquila. Ela estava tranquila. Ela mexia a cabeça e via nós e ela deitava. Né, filha? Né. Ela começou a cambarear. Aí. E ficava hidrada em água. Não, eu não entendi ainda qual que era o laço da água. A sede, eu acho que fica a garganta seca. Aí, galera, ela simplesmente... Eu peguei ela, coloquei lá e ela não levantou mais. Daí para frente, isso foi ontem, né? Foi. De ontem para hoje, de ontem, a tarde para hoje, ela não levantou mais mesmo. Aí a gente ficava aqui se questionando se a gente dava comida, dava as coisas ou não. Mas a gente fez tudo até o fim. É muito difícil. Agora é uma... Uma meia. Uma meia da manhã. Do dia nove. A funerária chega aqui, lá para as três e meia da manhã. A filha já livrou, já pediu para eles virem. Já tem a ordem de busca. Eles já vão vim pegar ela. É assim. É... A gente se concentra muito num... Chorar igual o doido, assim, sair, né? Você se concentra. Se você soltar, eu me ajudo. Você se concentra, porque são muitos anos. Muitas coisas. Muitas coisas. Então... Difícil. A Lúcia, ela sempre foi saudável. Ela nunca adoeceu. Ela é das antigas. Ela é rústica. Ela é uma gata raiz. Que nem a dona dela aqui. Gateira raiz. Ela nunca adoeceu. Ela nunca precisou de ficar tomando um monte de medicamento. Com a graça de Deus. Só depois que ela ficou bem, bem, né? É que tinha que tomar algumas coisas para fazer cocô só. Ela tomava um remedinho para fazer cocô. Aí nós dava umas vitaminas. Umas coisinhas que a doutora passou para dar para ela. Que tem aí o peixinho que é meu nome daqui. Ômega. Dava um, ômega, três, essas coisas. Só. Mas a gente viu que as coisas caminhavam para esse lado. Quando ela começou a perder a massa muscular. Ela começou a ficar bem velhinha. Igual a Mia quando se foi. Aí eu falei para a filha. Está perto a partida da Lúcia. Porque ela está como a Mia. A Mia também foi assim naturalmente. Sem medicamento. Sem dar trabalho. Sem essas coisas. E assim ela não estava sofrendo, né? Estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. Só na hora que o corpo... O espírito, né? Para quem acredita, desprende do corpo. Porque o corpo tem reações sozinhas. Então foi isso, gente. Nós estamos aqui que é pura tristeza. Porque perder eles é uma tristeza muito grande. É aquela coisa que a gente fala, né? Como ela era idosa, então é diferente. A gente tem como um dever cumprido. Não que os outros não tenham sido assim, mas... Quando eles sofrem... Quando eles sofrem... Dá um alívio no coração. Quando eles estão doentes e a gente é obrigado a entregar ele na mão do veterinário, por soro, por sonda, por isso, por aquilo. E eles nem entendem por quê. Eles são bichinhos da vida. Bichinhos do mundo. Era para serem livres. Quando a gente vê tudo isso acontecer, a gente se sente um pouco culpada sem entender o que acontece. Perder eles idosinhos e nasci naturalmente. Conforta o coração, sim. Não vou dizer para vocês que não. É uma perda grande. É uma perda grande. Porque ela preenchia a nossa vida. Ela causava tanto em cima daquele aquário, gente. Ela preenchia a nossa vida, assim como todos eles preenchem a nossa vida. É o amor da nossa vida. Foi o maior prazer da minha vida ter resgatado a Lu, cuidado dela e ficado com ela. E agora entregar elas no nome do Senhor. É um prazer grande. Ela sabe disso porque nós conversamos com ela. Ixi, nós faz tanta coisa. Nós nos discutimos dela, nanamos ela, ficamos com ela no colo. Nós não deixamos ela, vocês acreditem se quiser, nós não deixamos ela um só minuto sozinha. E a gente revezou, né? Eu fiquei aqui na sala e amanhã, horas seis da manhã, né? Aí ela veio, ficou com ela e eu fui dormir na cama. Porque a gente precisa desse momento da cama, né? Senão a gente não descansa o corpo. E eu fiquei com medo de... Hoje eu tive faculdade, né? Hoje, ontem, né? No caso, sexta-feira. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, eu vou e é capaz dela morrer e eu tá lá. Depois, quando eu cheguei, foi que o processo todo começou. Começou quando a filha chegou. Que eu encostei, eu sentei ali. Aí eu olhei pra minha mãe. E daí pra frente. Começou o processo de desligamento dela. É isso, gente. Eu quero dizer pra vocês que é muito difícil. É muito difícil. Mas agora eu entendo. Quando a doutora falava pra mim assim... Para de resgatar, Silvana. Eles vão envelhecer e você vai sofrer com eles. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Bendito, bendito é Deus que me deu um coração tão cheio de amor por eles. Eu quero sofrer, sim. Eu quero criar, cuidar e ver isso tudo acontecer. Que eles envelheçam, mas que não sofram. Que não adoeçam e que não vivam isso. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente foi levar o Luba a última vez lá na doutora Erika. Ela falou que tinha feito a tanásia de um gatinho que nem se mexia direito. E eu fiquei pensando. Porque a Luba era assim. Ela nem se mexia direito. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando. Então é por isso as pessoas vão. Não aguenta... Ficar. Não aguenta passar por esse momento. Porque não é fácil. Mas é bom pra gente. O coração assim fica em paz. Você sabe que depois que nós perdemos a Miguel. Que foi uma experiência horrível. Porque ela ficou no hospital. Ela ficou lá. E a gente ficou imaginando que nós poderíamos estar com ela. Abraçada nela. Vivendo tudo que ela precisava. E nós não ficamos. Eu disse pra filha que eu não ia deixar meus gatos ficarem na veterinária internada. E morrer de forma que eu não visse. É lógico, turma. Que quando eu falo isso pra vocês. Vocês devem falar. Nossa, Silvana. Silvana fala. Não, eu estou dizendo pra vocês que a gente vive, turma, conforme as necessidades dos nossos animais. Se eles adquirem uma doença que é uma necessidade, que ele tá com dor, que ele tá sofrendo. A gente vai agir de acordo com o que for necessário. Entendeu? Mas se eles seguirem esse... Tudo certinho. Porque eles não saem pra rua. A casa é telada. Eles não vão pra telhado. A maioria aqui não sabe nem o que é telhado. Ninguém aqui sabe. Porque assim, um atropelamento. Um envenenamento. Coisas que, né? Agora tem uma série de doenças, né? Gente, é isso. A gente se desparte da Lupe aqui, nossa mais velha. Eu não sei. Eu já vi muitas pessoas perguntando quantos anos ela tem. A gente não tem certeza de quantos anos a Lupe tem. Com nós, ela tem mais de 15 anos. Mas ela deve ter uns 20, galera. É, porque ela já era adulta quando eu resgatei. Não tenho certeza disso. Eu nunca vou me esquecer. Eu cuidei dela no telhado durante um ano, mais ou menos. Ela ficou do telhado ali. E a vizinha aqui do lado falava pra mim assim. Suba na noite. Quando chove, ela fica na beiradinha molhando. Os gatos vão lá e mordem ela. Aí eu falei, o quê? Ela falou, é. Aí eu marquei pra castrar a Mia. E catei ela do telhado. E coloquei pra fazer jejum também. Olha, depois que eu castrar ela, eu solto. Aí ela vai pra onde ela quiser. Não foi, ficou. Ficou comigo. Agora a nossa mais velha é a Alicia. A Alicia tem 9 anos. Não é, gente. Mas já veio pra cá também. É, é grande. Adulta. Ela pode ter mais disso. É isso. Foi bom. Foi bom. Foi bom. É um aprendizado, né? A gente tava até conversando. Não é uma coisa pra se falar, mas... Vamos falar pra vocês. A gente passou por isso com a Luba. E agora que a Luba, essa passada com a Luba, deu mais força pra gente passar isso com a Luba. Porque quando a gente nunca viveu isso, a gente tem muito medo do que vai acontecer nesse momento. De o coração da gente não aguentar ficar olhando a situação sendo feita ali. Como se a gente tivesse a opção de fazer algo diferente. É um momento que, igual eu e a filha, é um momento que ela precisava de nós duas. Então, nós duas abraçamos ela e ficamos ali dando nossa energia. Ela sentindo nós duas, sentindo nós duas. Nós ficamos ali firmes e fortes. É lógico que eu chorei muito, né? Mas não é isso que eu quero passar pra vocês. Porque eu falei pra filha. Se eu ficar chorando muito, mostrando pras meninas muitas lágrimas, elas vão dizer. Ah, eu não quero, então. Mas é só o sentimento de... A perda nunca é fácil, galera. É uma perda, você entende? Mas... Estar com eles nesse momento é importante, né? É igual as meninas falam. Queira eu que o meu envelheça e morra assim do meu lado. Sim. Queira, Deus, que assim seja. Que não seja por um sofrimento que você ficou furando, que você ficou fazendo um monte de coisa. Lupe nunca. Nunca. Ela teve uma vez... Mas foi por causa do cocô, Nuno também, uma vez, né? Ela teve problema com o cocô. Não, foi a minha, não. Eu tô confundindo. Não, ela ficou desidratada. Tomou soro, lembra? Não, cadê? Foi, né? Uma vez, isso. Doutora Cláudia. Mas assim, ela sempre foi saudável, danada, brava, brava com os outros gatos. Dali mesmo, ela parou agora esses três dias, mas queria que alguém encostasse ali perto das coisas dela pra vocês. E ela era brava. E os meninos aqui tudo conheciam que ela era brava. Ninguém ia mexer com ela, não, turma. Ninguém ia, não. Ela era brava. Tanto é que agora ela ficou ali no sofá, tomando conta do sofá, né? A gente arrumou tudo pra ela ficar quentinha. Ela não ficou gelada, não. A gente não deixou ela ficar fria, gelada, essas coisas, a gente não deixa, não. A gente aquece bem, deixa ela bem aquecidinha. E é isso, turma. Eu quero dizer pra vocês que a família está de luta. A família dos gatos está de luta. Mais uma vez. Não tenho o que dizer pra vocês que não me emocione e que não me tire lágrimas. Eu não tenho o que dizer pra vocês uma forma de não dizer que eu vou chorar. Há uma trajetória muito prazerosa que eu gostaria que todo ser humano conseguisse sentir. Gostaria muito que eles vissem neles um serzinho iluminado que traz muita felicidade e muito amor pra nossa vida. ver ela partir assim, é muito triste, sim. Mas ela envelheceu, os cabelinhos ficaram brancos e ela ficou aí, idosinha, ali, quietinha, esperando por a gente. É assim que é. Eles não são sozinhos como as pessoas pensam. Não dá pra você mudar e largar eles dentro de uma casa achando que eles se viram. Isso é ignorância. Isso é falta de respeito. Falta de responsabilidade. Por isso eu digo pra você, o dia que você resolveu ter um bichinho de estimação, saiba você que ele depende de você. E ele é o animalzinho, não é você. O animalzinho é ele. É ele que não entende se tem que latir pouco, se tem que latir muito. É ele que entende que pode fazer cocô ali, ou lá, ou aqui, ou acolá. É eles, o gatinho que não sabe se pode arranhar o sofá, ou a mesa, ou a cadeira, ou seja lá o que for. Você sabe. E quando você adota, saiba você que tudo isso vai junto. Não há um meio disso não ir junto. E pra mim, é um prazer ter eles. E aqui eu me despeço com vocês, já morrendo de saudade da minha velhinha. Já morrendo de saudades. E é isso que eu tento dizer pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.